Música 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 Que Cristo virá em breve Dar o galardão Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Existe Aqueles Que querem, mas não for Que querem, mas não for Existe Aqueles Que podem, mas não querem Eu quero Um, dois, três Vem, mas não for Música 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 Mande a cadeta, vambora! 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 O que é isso? 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 O que é isso?